O Wendel, você falou do nosso saudoso Hedson, um cara que todas as ideologias e tudo que ele sonhava continua cada vez mais vivo, tanto tempo depois, e você é um cara, um menino que fazia parte da banda e hoje assume os vocais de uma maneira muito talentosa, com muito respeito, é isso que eu vejo. Eu como fã do Hedson, eu olho pra você assim, eu falo, pô, que legal ter você. Como é estar à frente da banda com um nome tão incrível que é o do Hedson? Cara, pra mim assim, é uma parada que eu vou levar pra sempre na minha vida, sabe? É um presente que o universo me trouxe, né? E eu vou levar pra sempre na história da minha vida, eu vou passar pros meus filhos em memória esse nome. Eu coloquei, usei as letras Hedson, E, R ou S, né? E coloquei o nome do meu filho em homenagem ao Hedson. Então falar de Hedson, falar de cólera, pra mim é uma parada muito, assim, mágica mesmo, sabe? É uma parada que eu trago com muito carinho na história da minha vida e eu me sinto muito honrado de poder assumir esse posto como vocalista, né? Hedson, infelizmente, nos deixou há 12 anos, esse ano vai completar 12 anos da morte dele, mas o espírito dele tá vivo, né? Dentro do coração de cada um que conheceu ou não conheceu, só conheceu através das letras, das músicas, indo nos shows. Então, assim, pra mim realmente é uma responsabilidade muito grande, mas que eu trago com uma leveza muito grande também, sabe? Com uma alegria muito maior, assim, do que qualquer outra coisa que eu costumo dizer pra mim mesmo e pra quem tá assistindo a entrevista que realmente é um presente do universo. Então, assim, pra mim realmente é um prazer e uma honra muito grande tá levando esse legado à frente da história do cólera, da história da vida do Hedson. O cólera continua porque, acredito que quem conhece as músicas, não precisa ser muito a fundo, mas que se encontra, essa força, ela nunca vai parar, né? A música é isso. Vão-se os homens, mas as músicas ficam. E eu acho que o Hedson, ele pra sempre vai ser muito bem lembrado. E o espírito dele vive dentro de cada um que conheceu um pouquinho da história do Hedson, assim como eu. Sem dúvida. Escuta, Val, tem a história de que você vai pro baixo, pro Hedson assumir os vocais e a guitarra, é isso? A formação original era o Hedson no baixo, o Elinho na guitarra, o Pierre na bateria, e o Kino no vocal. Que é aquela formação que se apresentou na Tupi e tal, em 79. Que foi exatamente na época que eu conheci o Hedson, foi uma transição muito rápida, o cólera começou em outubro de 79, e já em janeiro de 80, eu já estava junto com eles, já fazendo algumas coisas em estúdio com o Hedson. Então, quer dizer, foram alguns meses até eu entrar definitivamente na banda, que foi pouco tempo, mas eu sou integrante original a partir das gravações, que só em 82 que a gente entrou no estúdio pra gravar o primeiro álbum, que foi o Grito Suburbano, que foi a coletânea, e em 83 o Tente Mudar ao Amanhã. Então eu sou integrante original a partir das gravações. É original. E aquele... É original, gente. É de 80, 79, nós estamos falando de 43 anos. É, e o show Começo do Fim do Mundo, lá do Pompeia, o famoso show, né? Você estava lá já também, né? Claro, claro que sim, em 82. Eu entrei no Collier em 80. Então, é, meses. Então, é, isso aí foi em 82. Eu até tive problema pra participar desse show especificamente, no Começo do Fim do Mundo, porque eu trabalhava numa loja, o gerente não queria deixar eu sair, mas aí acabei escapando e fui lá e fiz o show. Então você vê assim, que nessa época, até hoje, né? A gente, eu e o Pierre, a gente tem o trabalho nosso paralelo, né? A banda, né? Ninguém... A gente nunca viveu de música, né? Eu e o Pierre. O Andrew tem uma estamparia, o Fábio tem uma vida mais de estudos, né? E ele se dedica mais à música, então por isso até que ele compõe mais. E é isso. A vida do Collier é essa. A gente trabalha pra caramba. Final de semana, continua trabalhando, que a gente vai fazer os shows. Agora, no dia 30, agora desse mês, nós vamos estar fazendo em Curitiba. Aí o mês que vem, também já temos cinco shows marcados. E a correria é constante. Então, quando eu não estou trabalhando fora, eu estou trabalhando no Collier. É assim que é a vida. Muito bom.